Crie a sua marca pessoal, tenha um portfólio online, tenha um Instagram pessoal, profissional também, bem gerido, ou uma página na internet, isso vai fazer toda a diferença pra você na carreira. Invista na sua capacitação nos horários flexíveis, faça aí cursos online, workshops de finais de semana, use o seu tempo pra se profissionalizar como modelo, nos tempos que não aí colidam com outros compromissos que você tem. E aula 2 liberada, se você ainda não assistiu a segunda aula da Jornada do Método Neo, não perde mais tempo. Clica aqui embaixo pra poder assistir ela agora, vai lá! Jornada do Método Neo, não perde mais tempo pra poder assistir ela agora, vai lá! Jornada do Método Neo, não perde mais tempo pra poder assistir ela agora, vai lá! Jornada do Método Neo, não perde mais tempo pra poder assistir ela agora, vai lá! Legenda por Sônia Ruberti